Oi, cara de boi! Tchau, cara de pau! Esse é o último vídeo que eu gravo com esse iPhone XS Max. Coitadinho. Foram tantos momentos, tantos vídeos importantes para a história da humanidade. Chega na crush e fala... Havia dois ursos, o beija eu e o me beija. O beija eu morreu, é quem sobrou. Uai, eu me beija. A bondade de eu tô chorar acabou. Seu tempo acabou. Bora, polícia! Ah, mentira! Eu já te vendi pra pagar um tanto do meu iPhone novo. E eu, que não sou trouxa nem nada, aproveitei que fui convidada pelo YouTube pra estar aqui no Creator Summit, que é um evento para os maiores e mais influentes youtubers do Brasil e da América Latina. Meu Deus! Esse é o terceiro ano consecutivo que eu participo do Creator Summit e é uma honra pra mim, tipo, sem tamanho mesmo, poder ter esse reconhecimento dessa plataforma que mudou a minha vida. Tem mudado, né? Está mudando o tempo todo. Como o Creator Summit acontece aqui em Los Angeles e o YouTube já está dando aquela ajudinha na passagem, na estadinha e tudo mais, consegui dar uma economizada, vou comprar aqui que é muito mais barato. Mulher do céu, junta todo esse dinheiro, porque se eu não juntar notinha por notinha, eu vou ter que lavar prato do YouTube. Aí você vai ver, ostentação, só tem nota de um dólar nesse negócio. My money, 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 money. Rouba de cinco aqui, rapaz! Para fazer esse rumbo do orçamento, quer dizer, investimento! RICA! Você ouviu essa sacola? O quê? Dois iPhones da sua sacola, eu sou linda. Dois iPhones? É porque um é dela. Ricas. Rica. Não, é que ela pagou dela, pagou meu, é tudo do mesmo jeito. Cadê? Eu comprei pro meu amigo, não é nem meu. Ela comprou pro seu amigo. Está vendo? Ela é mais rica, ela não comprou nem pra ela. O que você comprou nos Estados Unidos? Um corretivo só. Um corretivo? Que olheira? É. Porque ela devagar a caneta? Ah, tá calor, né? Tá muito calor, né? Calor. Ai, meu Deus! Eu pareço um neném e eu não tenho controle nessa minha vida, porque eu nunca esperei tanto tempo pra abrir o iPhone antes. É a primeira vez que eu vou comprar e eu não deixo nem o vendedor abrir na loja, porque eu queria muito abrir com você aqui nesse momento e aqui agora, então... Escolhi o branco, porque há muito tempo que eu tenho o iPhone preto e eu falei, a verdade é que eu vou botar capinha e não faz diferença nenhuma. Peguei o de 512 GB, porque eu não sou trouxa, porque é da última vez. Cara, o meu celular, até hoje eu não tenho aplicativo nenhum. Sério, tá tudo pra baixar, tudo lá. Ele exclui meus aplicativos, eu fico estressada, porque eu não tenho espaço, porque eu tenho quase 30 mil fotos no meu celular. E muito arquivo, muito vídeo. Então eu falei, bom, trabalho com isso, trabalho fazendo vídeo, trabalho fotografando, tenho que investir. Foi um investimento, hein? Porque coisa dos Estados Unidos é você achar que o valor de uma coisa é uma coisa. Na hora que você vai pagar, eles falam... Tem uma taxa pequena de um pouco mais de 100 dólares. Você falou que meu anjo... Um pouco mais de 100 dólares é 500 reais no meu país, mas tudo bem. Eu peguei o iPhone Max Pro, 11 Max Pro. Então, na hora que você vê, a principal diferença que ele tem, né? Tirando o fogãozinho aqui, que são as várias câmeras, que eu já vou entrar no assunto das várias câmeras aqui, explicar pra que cada uma serve. Mas ele tem esse acabamento fosco aqui, um vidro. Não vá pensando que não é vidro, porque é vidro sim. Um vidro, só que dessa vez ele tem um espelhado fosco. Por quê? Eles falaram que a galera tava quebrando muito o iPhone. Que isso, gente? Da onde eles tiraram uma coisa dessa? Eles falaram que agora ele desliza menos. Não sei se é verdade. Outra coisa que dá pra reparar no iPhone novo, é que aqui em volta ele tá mais... Carnudo? Não é carnudo. Reforçado. Tá mais reforçado. Ele tem uma proteção aqui que protege o celular. Uma proteção que protege é lindo, né? Ia fazer o quê, né? Contra a poeira e você pode mergulhar em água doce por 30 minutos até 2 metros de profundidade. Contanto, se o seu celular estragar por questão de água, a garantia não cobre. Então, não vacila, porque o outro iPhone que eu tinha também. Ah, pode mergulhar! Aí eu fiz o quê? Ficou um parque aquático, porque eu tenho merda na minha cabeça às vezes. Aí eu tava toda feliz, mergulhando lá com aquele monte de cloro. E aí, desci uns tubo água com o celular na mão. Terminei de mexer no negócio, o que que eu fiz? Coisa que você não deve fazer com nenhum iPhone, mesmo ele sendo a prova d'água. Botei pra carregar. Com o celular ainda molhado. Eu sei, eu sou burra. Me critica mesmo, porque eu mereço. Eu mereço essa crítica. Queimei a saída de energia dele, ele não carregava mais. Levei na Apple e falei, mas não era resistente à água. O cara falou, caguei. 350 dólares pra arrumar esse negócio. Essa foi mais uma fábula. Tá aqui em Rosa Cuca, para você levar como experiência da sua vida. Vamos ligar. Eu não vou tirar essa película tão cedo, não vem que não tem. Vou aproveitar ela enquanto ela tá aqui, porque película é cara. Tomara que eu tenha bateria. Estou ligando. A dama da blogueira que comprou um iPhone, mas tá reclamando do preço da película. Segundo aqui o site da Exame, o iPhone novo tem um processador A13 Bionic, que tem 6 núcleos. E esses núcleos são 20% mais velozes. Outra coisa que melhorou também, do iPhone antigo pra esse aqui, é o reconhecimento facial, que tá 30% mais rápido. Pra mim tá, o processador 20% mais rápido é uma quantidade legal. E o reconhecimento 30% mais rápido é legal também, mas é uma coisa assim que... Eu tava vivendo bem, não tinha muito do que reclamar do outro iPhone em relação a isso, entendeu? Eu acho que o principal diferencial, assim, pra galera que não tá focada em câmera mesmo, em relação ao iPhone, foi a durabilidade da bateria. Porque a gente tem que concordar que sempre foi uma merda, né? Porque, tipo, tem que sair com o Power Bank o tempo todo, porque não dura esse negócio. Um dia inteiro pra quem vive com isso. E, por exemplo, eu, a minha vida inteira tá dentro do iPhone. Eu trabalho com o iPhone. A minha agenda, as minhas reuniões são por aqui. Todo o meu trabalho, as minhas notas, os vídeos que eu gravo, as minhas redes sociais, o YouTube, tudo está aqui dentro. Então eu uso isso o dia inteiro, gente. Então, bateria durar é uma coisa que vai fazer um pouco de diferença pra mim, sim. O outro iPhone durava 6 horas, usando o Bluetooth e o Wi-Fi ligado. Esse aqui dura 13 horas em relação aos testes que estão fazendo. Então isso é uma coisa muito legal, que vai fazer bastante diferença na minha vida. Só que vamos ser sinceros, né, gente? Por que que eu comprei isso aqui? Vocês podem ver o fogãozinho aqui? Ele vem com três câmeras diferentes. As três câmeras, elas não trabalham ao mesmo tempo. Porque tem muita gente que acha isso, que acha que... Ah, eu vou tapar essas duas câmeras pra mostrar que elas não servem pra merda nenhuma. Não é isso. Calma lá. Cada câmera funciona com um efeito diferente. Uma das câmeras tem abertura de 1.8, então ela é bem clara. E aí ela tira aquelas fotos tamanho normal, que a gente já tá acostumada de ver nos iPhones. A segunda câmera é telephoto. Ela dá um zoom de duas vezes e tem abertura de 2.0. Então você consegue tirar uma foto mais perto. E a outra câmera, que foi um dos efeitos que eu mais gostei, ela tira foto como se fosse uma GoPro. É bem aberto, assim, 120 graus. Aí você tira foto com as pernas. Parece que as tuas pernas têm 45 metros de comprimento. Eu achei bem legal pra gente conseguir tirar foto de cenário, por exemplo. Vou tirar uma foto mostrando o lugar que eu tô. Ela abre bem, assim, e você consegue ver o ambiente inteiro. E a abertura, 2.4, que pra mim é ok. Pra quem não sabe, a abertura é a quantidade de luz que entra na câmera, né? E eu achei muito maravilhoso. Porque numa câmera DSLR, por exemplo, que tem 1.8, a gente vai tá louco de feliz. Essa câmera que eu tô usando, por exemplo, é o quê? 4.0 de abertura, só pra vocês terem uma noção. E ajuda no desfoque também, pra foto ficar um pouco mais desfocada no fundinho. E aí? Chega de falação? Vamos testar essa bodega? Então vamos lá. Tchau. 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 Tchau, cara de pau.